E aí, galera! Tudo bem com vocês? Quando a gente fala de redação do Enem, um dos elementos mais importantes de todos, se não o mais importante, é o uso de repertório sociocultural. Eu falo isso porque, além de ser a base de uma boa argumentação, o repertório é um dos elementos que mais podem impactar o teu final do teu texto. Utilizar boas alusões mostra para o corretor que tu tem uma maturidade textual, que tu realmente sabe como construir um texto. Então, no vídeo de hoje, eu vim apresentar para vocês 5 alusões sensacionais, prontinhas e que se encaixam em qualquer tema da redação. Basta tu decorar e jogar na tua prova. Eu preparei esse vídeo com muito carinho e, se vocês gostarem, o botão vermelho do inscreva-se está aqui embaixo. A gente está tentando chegar nos 700 mil inscritos e, caso tu queira ajudar esse pobre lutador, clica aí, pô! E no mais é isso, galera. Pega um papel e uma caneta e vamos embora conhecer as alusões. Repertório sociocultural é o conjunto de conhecimentos, referências e visão de mundos obtidos pelo indivíduo ao longo da vida por meio de experiências individuais. Para quem não sabe o que é um repertório sociocultural, acho que esse conceito deixa muito claro. Um repertório sociocultural nada mais é do que isso. É o uso do conhecimento que tu construiu ao longo da tua vida dentro do teu texto. Então, a gente pode fazer alusão a um momento da história, a filosofia, a educação, a economia, ou, inclusive, a gente pode ir além. Pode utilizar um filme, uma série. Isso é muito interessante porque, embora tu não tenha estudado nenhuma matéria objetiva, matemática, história, geografia, com a tua vivência tu vai adquirindo repertórios. E, certamente, vocês têm repertório para utilizar na redação. No entanto, galera, muitas vezes com a pressão psicológica que é fazer a prova do ENEM, acaba que esses conhecimentos se perdem na nossa mente e a gente trava. A gente não consegue pensar em nada que se relaciona com o tema. Por isso, ter repertórios bons, repertórios bem construídos e que se encaixem em qualquer tema, é uma estratégia muito efetiva quando se fala de redação. Então, para utilizar um repertório no ENEM, tu precisa seguir alguns critérios. Nesse vídeo eu já vou dar alusão prontinha, só que eu preciso que vocês entendam isso. O primeiro ponto é que esse repertório que tu vai utilizar, ele precisa ser legitimado. Ou seja, precisa ser uma fonte aceitável para determinado grupo da sociedade. Tu não pode citar a tua amiga fofoqueira, por exemplo, mas tu pode citar, sei lá, a Folha de São Paulo, um portal de notícias que é reconhecido. Além disso, esse repertório precisa ser pertinente, ele precisa ter uma relação direta com o tema, precisa ser produtivo, Ou seja, precisa ser um repertório que colabore com a nossa argumentação, e não que esteja lá só para enchar a linha do texto. E, por último, precisa ser um repertório bem referenciado. Tendo essas características, pode citar qualquer coisa. Beleza? Agora que a gente já entendeu isso, bora lá conhecer as alusões propriamente ditas. Como eu citei anteriormente, são alusões que já estão prontas, que são bem referenciadas, legitimadas, além de serem pertinentes e produtivas a qualquer tema da redação. A primeira alusão é o conceito de banalidade do mal, apresentado por Hannah Arendt no livro Eishman em Jerusalém. Para quem não conhece, Hannah Arendt foi um filósofo alemão de origem judaica, sendo considerado uma das pensadoras mais influentes do século XX. Para a gente entender melhor esse conceito, a gente vai voltar lá para a Segunda Guerra Mundial. De forma bem resumida, Hannah foi enviada como correspondente por uma revista para cobrir as ações de julgamento do governo israelense. Um desses julgamentos foi o de Otto Adolf Eishman, lá em 1961. Eishman era nada mais nada menos que o chefe da seção dos assuntos judeus do Departamento de Segurança Alemão, sob o comando de Hitler. A acusação era de que ele foi responsável por enviar centenas de milhares de judeus para a morte nos campos de concentração nazista. Resumindo para vocês, pessoal, ele foi condenado à morte por esse mesmo tribunal e executado em 1962. Um ano depois, em 1963, Hannah Arendt publicou um livro sobre o julgamento e nele desenvolveu uma análise sobre Eishman. Nesse livro, ela aborda algo muito interessante, que diferente do esperado, Eishman não era um monstro. Ele era simplesmente um homem comum que prezava pelo cumprimento dos seus deveres como funcionário. Para ela, galera, ficou claro que ele não nutria nenhum ódio pessoal sobre os judeus. As ações criminosas que ele cometeu não eram intencionais. Ele apenas obedecia cegamente às determinações do sistema que ele estava inserindo sem refletir, sem problematizar ou sequer questionar as ordens que ele recebeu ou executava. Então, segundo ela, o exemplo dele servia para ilustrar que um cidadão comum, diante de um contexto de normalização da crueldade e que não refletia sobre isso, era capaz de atos extremamente cruéis. Ela falou que agir assim, abrindo mão do seu pensamento, se analisar e refletir sobre as implicações éticas de nossas ações ou das do meio que estamos inseridos, é banalizar o mal. E na prática, galera, a gente vê isso com muita clareza. Se eu te perguntar por que tu faz o que tu faz da forma que tu faz, em alguns casos a única resposta que tu teria seria um... Eu não sei. Sempre foi feito dessa forma. Então, a primeira alusão que eu trouxe para vocês foi referente a esse conceito. Bora lá conhecer ela. A teórica política alemã Hannah Arendt, em A Banalidade do Mal, refletia sobre o resultado do processo de massificação da sociedade, o qual formou indivíduos capazes de realizar julgamentos morais, tornando-se alienados e aceitando situações sem questionar. Essa perspectiva, analisada pela pensadora, simboliza claramente o comportamento da sociedade diante do problema, já que é justamente a habitualidade frente à questão que a agrava no corpo social brasileiro. Aqui, pessoal, a gente já tem a alusão correlacionada com o argumento. Basta dar com ela de acordo com o problema que o tema trouxer. A segunda alusão vem de uma obra que, com certeza, abre essa alusa que tu já viu na tua vida, a Baporu, de Tássila do Amaral. O Abaporu é a obra brasileira mais famosa e também é considerada uma das pinturas brasileiras mais importantes de todos os tempos. Ela foi pintada por Tássila em 1928 e inspirou um novo movimento dentro do modernismo brasileiro, o Movimento Antropofágico. De forma geral, mas bem geral mesmo, a gente pode ver na pintura um homem com pés e mãos grandes, um sol e um cacto. Esses elementos pessoal podem representar o trabalho físico, que naquela altura era o trabalho da grande maioria. Por outro lado, a cabeça pequena pode significar a falta de pensamento crítico, que se limita a trabalhar com a força, mas sem pensar muito, sendo então uma possível crítica para a sociedade daquela época. Além disso, se vocês perceberem, o homem representado ele transmite uma certa melancolia. Se a gente observar a posição da cabeça e a expressão, ela gera uma certa tristeza. Então essa segunda alusão traz justamente isso. Ela correlaciona a desproporção do corpo desse personagem com a irracionalidade, com a falta de pensamento crítico, com a passividade presente na reação da sociedade diante dos mais variados problemas. Bora lá ver como ficou. A obra Abaporu, da pintora brasileira Taça do Amaral, além de inaugurar o Movimento Antropofágico nas Artes Plásticas, é tida como símbolo metafórico do brasileiro médio, que tem como marca a falta de reflexão, ao representar de modo desproporcional o corpo do personagem da pintura. Nessa perspectiva, Abaporu também pode simbolizar a debilidade reflexiva que cercou o problema. Aqui a gente vai citar o problema presente no tema da redação, que se perpetua como problemática a partir da irracionalidade social que o envolve. De maneira similar à alusão anterior, que eu já apresentei para vocês a alusão correlacionada com o argumento. Dessa forma, basta a gente adequar ela de acordo com o problema que o tema trouxer. Outra alusão sensacional é o sociólogo brasileiro Herbert José de Souza, mais conhecido como Betinho. Betinho definia que o desenvolvimento da sociedade só existirá quando a sociedade afirma cinco princípios. Igualdade, diversidade, participação, solidariedade e liberdade. Então, tendo em vista que o problema da redação geralmente rompe um desses princípios, a gente pode utilizar essa alusão em qualquer tema. Segundo Herbert José de Souza, sociólogo brasileiro e ativista de direitos naturais, o desenvolvimento humano só será efetivado quando a sociedade afirma cinco princípios fundamentais. Igualdade, diversidade, participação, solidariedade e liberdade. Então, a depender do tema, tu vai ver qual desses pontos está sendo corrompido e vai argumentar sobre ele. Por exemplo, temas que trabalham a desigualdade. Eu vou me prender no princípio igualdade. Sei lá, temas que trabalham preconceito. Eu me prendo em diversidade. Quando o teu argumento aborda a falta de debates, a falta de ação e de reflexão social, a gente se prende no princípio participação. Então, é uma alusão sensacional, muito coerente e que com certeza embasa muito bem no teu argumento. A próxima alusão é um filósofo sul-coreano chamado Byung-Chul Han. O conceito que ele traz pra gente é o de sociedade do cansaço. Ele fala que até pouco tempo a nossa sociedade era uma sociedade de vigilância. Uma sociedade que era o tempo inteiro vigiada. Que as pessoas queriam garantir que os outros estavam fazendo a coisa certa. Então, nessa sociedade de vigilância, ouvia-se muito coisas do tipo, por que tu dorme tanto, menino? Vai trabalhar? Vai estudar? Tu precisa estudar pra ter um futuro. Então, acontece que essa cultura se tornou tão forte que nós interiorizamos essa vigilância. Nós mesmos passamos a orientar a nossa vida pra estar sempre sendo produtivo. Tu se deita às vezes pra descansar, pra ver um filme, pra realmente relaxar e tu fica naquela. Cara, eu preciso levantar. Eu preciso fazer alguma coisa da minha vida. Eu preciso ser produtivo. A gente, então, criou uma grande cultura do desempenho. Uma cultura que parabeniza o indivíduo por estar o tempo inteiro ativo. O tempo inteiro produzindo. O grande detalhe, galera, é que nessa cultura do desempenho a gente não tem tempo pra cuidar de nós mesmos. A gente não tem tempo pra fazer uma atividade física, pra cuidar da nossa alimentação e muito menos pra enxergar o que nos cerca, o que acontece ao nosso redor. A gente tá tão imerso em si mesmo, tão dedicado à produtividade, ao enriquecimento, ao crescimento, que a gente vive cronicamente cansado e sem dar devido importância às questões que nos cercam. Então, esse é um repertório que se encaixa em qualquer tema da redação e que a gente pode utilizar ele da seguinte forma. De acordo com Bill Shun-han, filósofo sul-coreano em seu ensaio Sociedade do Cansaço, na contemporaneidade, a individualidade, o eu, é extremado em detrimento do altruísmo, do outro. Sob essa ótica, o indivíduo imerso em si mesmo não consegue enxergar a pluralidade do que lhe circunda. Pra finalizar, eu trouxe uma alusão à bandeira do Brasil. Ô gente, Felipe, a bandeira do Brasil? Exatamente, a bandeira do Brasil. Mais especificamente, ao lema Ordem e Progresso, que tá nela representado. A expressão Ordem e Progresso teve origem lá no positivismo. E vale lembrar, pessoal, que o positivismo possui ideais republicanos, como o respeito aos seres humanos, salários dignos, e principalmente o melhoramento do país em termos materiais, intelectuais e, sobretudo, morais. Na bandeira, Ordem significa a defesa e a manutenção de tudo aquilo que funciona de maneira positiva. É a proteção de tudo o que é certo e bom em todos os aspectos da vida nacional. Já o progresso significa o avanço natural da sociedade e das instituições como consequência da defesa dessa Ordem. Então, pessoal, trago uma alusão a esse lema. E é muito interessante de ser utilizada falando que o problema da redação, ele rompe a Ordem e, consequentemente, impede esse progresso. E como é que eu utilizo isso na minha redação, Felipe? O filósofo Raimundo de Teixeira Mendes, em 1889, adaptou o lema Ordem e Progresso não só para a bandeira nacional brasileira, mas também para a nação, que, na atualidade, enfrenta inúmeros empecílios para o seu desenvolvimento. Infelizmente, entre eles, tal problema representa uma antítese à máxima do símbolo pátrio, uma vez que tal postura resulta na desordem e no retrocesso do desenvolvimento social. Encaixa em qualquer tema. E é isso, galera. Essas foram as alusões que eu queria apresentar para vocês hoje. São alusões que eu tenho muito apreço, que se encaixam em qualquer tema e que vocês tenham que conhecer. Então, realmente, espero que eu possa ter ajudado vocês de alguma forma. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo parecido com esse, trazendo mais alusões, deixem aqui embaixo. Se vocês também puderem, se inscrevam aqui embaixo para dar uma força. Então, até o próximo vídeo. Tamo junto e valeu! Tchau!